Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam super bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito de assistir e de me acompanhar nessa etapa toda, que é a organização do meu quarto, limpando e arrumando tudo. Só que o vídeo de hoje tá mais especial ainda porque eu realmente quero fazer muitas mudanças em relação à organização, quero fazer essa organização de uma forma mais estratégica, de uma forma mais pensada, de uma forma mais funcional pro meu dia a dia. E vou levar vocês comigo, vendo aqui na prática e vendo como vai funcionar pra ver a rotina, que eu tenho certeza que vocês conseguem aplicar essas dicas na vida de vocês também. Pra assim vocês conseguirem ter uma rotina mais organizada também e conseguir aplicar tudo isso na rotina e na vida de vocês, porque essa é a minha intenção aqui. Só que em todo vídeo de organização eu deixo acumular bastante coisa pra ter bastante tempo de vídeo mesmo pra vocês verem todos esses processos de organização. Só que gente, eu confesso que eu me arrependi de deixar acumular tanta bagunça. De uma forma resumida, eu preciso reorganizar todo o meu guarda-roupa. Eu organizei ele um tempo atrás aqui com vocês, não faz muito tempo, acho que faz uns três meses. Só que não foi funcional pra mim, acabou bagunçando tudo e eu quero refazer essa organização. E essa parte é realmente uma parte de teste pra gente ver o que dá certo e o que não dá certo. Então vou mudar novamente pra uma forma que eu acho que vai ser melhor ainda, porque algumas coisas funcionaram, algumas coisas não funcionaram e isso a gente consegue realmente ver na prática, no nosso dia a dia. Então é isso, gente. Eu também quero organizar todas as gavetas da minha escrivaninha e de uma forma mais funcional, como eu falei pra vocês, eu tô com umas ideias em mente. Já são três, falta três minutos pras quatro horas e eu quero fazer isso logo, porque eu não gosto de fazer essas coisas ao anoitecer. Então vou fazer isso já, já vou começar, porque eu também quero limpar. E é isso, gente, bora lá. Primeiramente, olha essa situação. Tá tudo muito bagunçado, muito acumulado. Dentro das gavetas também tá uma bagunça que só por Deus, depois vocês vão perceber. Aqui em cima da cama, gente, olha isso. Tem bastante caixas, essas roupas aqui também pra guardar. Uma bebezinha linda também. Essa aqui eu vou guardar também. Vou guardar pra sempre. Pode ser? Enfim, gente, é isso. Meu guarda-roupa também tá uma bagunça. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, tá bem bagunçada essa parte, então vou arrumar tudo isso. Mas eu vou começar por aqui somente nessa visão de cima, porque eu quero abrir um espaço pra eu conseguir arrumar minhas roupas aqui em cima da mesa e ser mais fácil de eu conseguir organizar e mostrar pra vocês. Aí depois eu organizo meu guarda-roupa inteiro, limpo meu guarda-roupa e depois eu parto pra minha escrivaninha. A minha escrivaninha, eu acho que não vai dar tempo de fazer isso hoje, mas aí eu termino amanhã. Mas aí eu mostro pra vocês e vocês vão ver tudo nesse vídeo. Tchau. Tchau. Gente, uma dica bem legal. É a seguinte, eu recebi essa caixa incrível da Lepoque, recheada de produtos maravilhosos. E assim, eu me apaixonei pela caixa mesmo e ela é de ótimo material, muito resistente. Então eu vou usar essa caixa como organizadora, porque eu não quero investir nos organizadores, que é bem caro por agora. Eu vou usar essa caixa por enquanto, ela é muito resistente, ela tem um ótimo espaço e cabe certinho no meu guarda-roupa. Então vai ficar perfeito, eu só vou tirar as coisas que veio aqui de dentro, depois eu organizo elas também. Sério, é muito top isso, maravilhoso. Vou fazer isso agora com vocês. Amigas, agora narrando um pouquinho pra vocês e explicando o que eu tava fazendo. A minha maior dificuldade era organizar os lençóis, os meus lençóis e os lençóis da minha mãe. E os meus estojos, que eu tenho bastante e eles sempre ficavam jogados, sabe? E obviamente eu não uso todos de uma vez. Então por conta disso eu acabei pegando essa caixa que me serviu muito bem pra guardar os meus estojos. Essa caixa organizadora que está aparecendo aí, eu comprei na Daiso, eu já tinha ela. Eu só tinha esquecido de tirar a etiqueta mesmo, mas ela não era nova. Só que assim, me serviu muito bem a outra caixa pra não ter que ficar comprando essas organizadoras que são bem mais caras. Então pega essa dica que é muito fundamental, porque às vezes tem essas caixas, você tem alguma coisa que você ganhou de presente que vem em caixa sim. E você pode usar pra organizar suas gavetas, os seus armários. Então eu também mudei a logística do meu guarda-roupa. Eu subi as toalhas, deixei os lençóis da minha mãe na parte de trás, os meus lençóis na parte da frente que eu troco com mais frequência. E também eu peguei uma caixa organizadora e usei como se fosse uma divisória. Só que uma divisória que dá pra mudar e dá pra você tirar, pra você conseguir visualizar. Porque assim eu consegui colocar as minhas roupas de academia. Tá mostrando aí na tela agora pra vocês entenderem. O meu guarda-roupa, ele não é planejado, então assim, ele não é muito funcional, porque não tem muitas gavetas. Eu sou 100% adepta às gavetas, então eu preciso me virar de acordo com o que eu posso fazer. Eu tenho algumas gavetas somente que eu deixo pra pijama, que eu deixo pras roupas íntimas. Então eu precisei organizar dessa forma e acabou sendo bem funcional. Se Deus quiser, ainda esse ano eu vou fazer o meu guarda-roupa planejado. E aí eu vou mostrar pra vocês esse processo também. Mas por enquanto eu tento me organizar e me virar com esse mesmo. Ele dá pro gasto, eu tento deixar ele o mais organizado possível. E é isso, gente. Ele não é muito funcional, mas eu tento deixar ele o mais funcional possível. Bom dia, gente! Bora continuar com a organização e limpeza. Ontem eu fui terminar a organização 6 horas da tarde e ainda aconteceu uma tragédia, que eu quebrei o meu perfume favorito. Então eu já pensei, deu por hoje, amanhã eu continuo, amanhã é outro dia. E aqui estamos, gente, no dia seguinte, pra continuar com a organização. No caso hoje, o foco vai ser pra organizar e limpar toda a minha escrivaninha. Tô ansiosa pra essa parte, porque eu quero achar uma forma de organização um pouco mais funcional e prática pro meu dia a dia, que eu consiga utilizar tudo isso que eu tenho. Agora são 9 horas, eu tô aqui com o meu cafezinho. E, gente, tem uma caixinha que eu preciso abrir ainda hoje com vocês. Eu vou abrir agora, eu acho. Por quê? É a minha garrafa nova da GolCase, gente. Eu tô muito, muito ansiosa e eu já quero usar. Então é por isso que eu já vou abrir agora logo cedo. Porque assim eu já consigo usar, porque, sério, eu tô ansiosa! É perfeita! Eu tô muito ansiosa, juro. Olha só, veio toda embaladinha. Gente, eu tô apaixonada. Gente, sério, olha a minha garrafa nova. A minha é de 950. Eu mostrei pra vocês quando eu escolhi. E eu estou simplesmente encantada. Essa garrafa é um ótimo investimento, porque ela é de ácido inoxidável. Ela aguenta temperaturas de água gelada até 24 horas e 12 horas de água quente. E simplesmente agora as estampas da GolCase são duas vezes mais brilhantes. Gente, vocês não têm noção. Só vendo pessoalmente vocês conseguem entender a qualidade desse produto. A GolCase é simplesmente perfeita e revolucionária, porque eu nunca vi isso daqui, gente, juro. E a minha garrafa da GolCase, no caso essa daqui, a branquinha, ela é de 650 e olha o tamanho de diferença pra vocês conseguirem ver. Não é tanta diferença pra você conseguir tomar mais água no seu dia a dia. Então compensa super você pegar as de 950 também. E juro, essa garrafa virou parte do meu corpo. Eu levo ela pra cima e pra baixo. Mas agora eu tenho outra bebezinha pra chamar de minha. E gente, nós temos cupom de desconto na GolCase. Não se esqueça, cupom JULIA, 5% OFF, frete grátis para todo o Brasil. Juntamente com as cases e todos os produtos incríveis que a GolCase oferece. Tem mala, tem necessaire, tem as cases, como eu falei pra vocês. Tem garrafa térmica, tem o copo térmico. Tem vários produtos incríveis. Também tem a lancheira. Agora tem as mochilas também. Tá cheio de lançamento, cheio de promoções. Eu vou deixar o site da GolCase aqui na minha descrição pra vocês não perderem. O link da minha garrafa nesse meu modelo que eu escolhi, também vou deixar aqui na descrição pra vocês terem igualzinha e virar minha gêmea de garrafa, gente. Sério, muito, muito linda. Tô apaixonada. As gavetas, como eu falei pra vocês, é a parte mais importante do meu quarto e a que eu mais uso sem sombra de dúvidas. E ela necessita de um cuidado um pouco maior, porque eu tenho essa mania de ficar tacando tudo dentro da gaveta. Então eu organizei todas e limpei, porque assim, é muito importante não só organizar, mas limpar também. Vocês podem perceber que eu tenho bastante coisa, mas eu sempre gosto de frisar nesses tipos de vídeo de organização, vídeo de material, que eu mostro mais essa parte que eu realmente uso tudo isso que eu tenho e que se eu não uso, em algum momento eu vou usar ou eu coloco pra doação direto. Eu não gosto de ficar acumulando muitas coisas e também esse é o meu trabalho. Eu sou paga pra usar essas coisas, eu sou paga para divulgar para as marcas e eu gosto sempre de deixar isso bem claro, que não é necessário você ter esse tipo de coisa. Também depois eu mostrei no vídeo pra vocês a quantidade de coisas que eu tirei pra doar, porque eu realmente não gosto de ter coisas desnecessárias ou coisas paradas há muito tempo, sabe? Eu tô sempre renovando e sempre colocando tudo pra doar, tudo aquilo que eu não uso ou aquilo que não tem mais utilidade pra mim. Então essa é uma mensagem muito importante que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês mesmo. Partindo depois pra essa minha gaveta que é de cosmético e de maquiagem, eu também tirei muita coisa e principalmente organizei a logística e a disposição desses organizadores que não tava muito prático pro meu dia a dia. Então por conta disso, eu acabei mudando algumas coisas de lugar e eu acabei gostando bastante do resultado, visando que na minha necessaire da Gol Case, inclusive, eu deixo as minhas maquiagens pro dia a dia. Então aí são coisas que eu não utilizo com tanta frequência de maquiagem. Também coloquei os meus produtos de skincare que fica mais fácil o acesso. E também, gente, muito importante, eu limpei todos os organizadores. Eu tirei tudo de dentro, passei o aspirador de pó e esse produtinho aí que vai facilitar e deixar tudo limpinho, que é muito importante também. Então, vamos lá. Essa gaveta era a que mais tava precisando, sem sombra de dúvidas, de uma bela organização e de uma bela limpeza. Gente, juro, essa gaveta tava sendo 100% inútil, de verdade. Por isso que eu estava querendo tanto fazer essa organização, porque como eu disse pra vocês, gavetas é a parte mais importante e o que eu mais uso, sem sombra de dúvidas, no dia a dia. Então, desperdiçar essa gaveta espaçosa, essa gaveta perfeita, muito bem localizada, sabe? Tipo, de fácil acesso no dia a dia pra coisas inúteis, não podia. Então, eu já esvaziei ela e daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou encher ela com coisas úteis pro meu dia a dia e com coisas práticas que eu realmente preciso estar sempre perto. Nesses meus armarinhos de baixo, eu organizei os dois, mas acabei não mostrando o outro, porque a bateria da câmera se carregou. Mas esse daí sempre fica cadernos antigos, planners antigos, apostilas, que eu não consigo me desfazer. Eu gosto bastante de deixar isso daí pra consulta realmente, pros meus próximos anos de faculdade, ou até mesmo pra guardar de recordação, que tem muita coisa legal aí. E aí eu sempre deixo esse tipo de coisa aí, cabe bastante coisa. Mas tava bem empoeirado, então eu tirei tudo e limpei. E já fui partir pras próximas gavetas do outro lado da minha escrivaninha. Ah, e eu sei que vai surgir essa dúvida aqui, já respondendo, a minha escrivaninha não foi comprada em alguma loja. Ela é uma escrivaninha planejada, que eu fiz especialmente pro meu quarto, de acordo com aquilo que eu queria, com as minhas necessidades, com o tamanho que eu precisava e que tava dentro da minha realidade. Então, ela é inteira em MDF, que é uma qualidade excelente. Ela tem uma madeira reforçada, tem as corrediças reforçadas também. Então, ela é realmente muito boa. E é o meu xodózinho, pessoal. Perfeito, e foi um sonho realizado. Pra vocês entenderem um pouco melhor, cada gaveta tem uma função. E essa gaveta eu deixo especificamente pra deixar os cabos que eu mais uso, os meus tripés. Depois eu tirei esses bloquinhos ali, porque eu vi que não ia ficar legal misturar esse tipo de coisa. Então, eu coloquei nessa gaveta que eu estou limpando nesse exato momento. Aí depois vocês vão ver tudo prontinho. Mas essa gaveta de cabos e tripés era essa, que era a segunda desse lado. Mas não estava sendo mais prático pra mim. Então, eu inverti a ordem das gavetas e acabou ficando bem melhor. Já essa gaveta que vocês estão vendo agora, nesse exato momento, é a minha gaveta mais bagunçada. Que é a minha gaveta da mesa de cabeceira. Tô limpando todas essas divisórias e colocando as coisas úteis. São esses trecos mesmo, sabe? Mas que são muito importantes pro meu dia a dia. Então, tem uma parte de guloseimas. E assim, gente, várias coisas aleatórias que eu preciso saber onde está. Então, eu deixo aí. E facilita muito o meu dia a dia. Em seguida, eu fui organizar aquela gaveta que eu falei pra vocês que estava sem utilidade. Pra realmente dar uma utilidade maravilhosa pra ela com os produtos que eu mais uso no meu dia a dia. Gente, isso daqui foi tudo que eu separei pra doação. Muita coisa mesmo. Muita caneta, caderno, post-it, washi tape. Tem até cílios postiços. Enfim, muita coisa mesmo. Organizadores, objetos decorativos, muitos bloquinhos e cadernos. Isso daqui vai fazer umas pessoas muito felizes. Olha a quantidade de coisas. É muito bom tirar esse acúmulo. Sério, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Essa caneca não é pra doação porque eu comprei ela esses dias. Socorro. Imagina tirar tudo isso daqui de dentro das minhas coisas. Maravilhoso. Um alívio sem fim, gente. E por último, mais ou menos importante, eu fui organizar toda a minha bancada. Eu atualizei bastante coisa, deixei de uma forma um pouco mais minimalista, com menos itens grandes, sabe? E assim, gente, ficou maravilhoso. Eu apaixonei no resultado. Deixei tudo limpinho também. E facilitou demais, assim, a praticidade do meu dia a dia também. E é isso. E assim, gente, ficou maravilhoso. E assim, gente, ficou maravilhoso. E assim, gente, ficou maravilhoso. Mas então foi isso, pessoal. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te motivado de alguma forma, que você tenha se sentido um pouco mais disposto a fazer essa faxinona no seu quarto por aí também, a arrumar tudo e deixar tudo bem limpinho e organizado. Já comenta aqui embaixo o seu feedback sobre esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. E já me conta qual deve ser o próximo vídeo aqui do meu canal, que eu vou adorar saber sua opinião. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum dos próximos conteúdos que eu posso te garantir que eu posso te garantir que tá demais e muito incrível, sério. Mas é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigada. Beijos. E até a próxima. Tchau.